O Departamento Penitenciário Nacional realizou um relatório prévio de estudos inéditos sobre a reincidência criminal no Brasil. Ele foi realizado através de uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. E eles usaram como um período histórico, começaram em 2008 e foram até 2021, uma série histórica. Segundo o relatório, a média de reincidência no primeiro ano é em torno de 21%, progredindo até a taxa de quase 40%, 38,9% após cinco anos. O que implica necessariamente que as medidas precisam ser tomadas no primeiro ano para que a taxa não atinja patamares de crescimento tão significativos ao longo do tempo. Os furtos e drogas são os crimes que apresentam maiores reincidências. Os dois estados com maior índice de reincidência são São Paulo e o Distrito Federal. Essa é uma métrica que sinaliza a importância de medidas socioeducativas e de ressocialização para os presos. A parceria público-privada reintroduziu, ela serve para reintroduzir pessoas na sociedade, seja com emprego, seja com estudo, seja com acesso inclusive à religião. Por que nós colocamos na pauta a questão da religião? Porque a gente percebe, pelo menos uma visão superficial, que quando você envolve a religião, quando você leva um pouco de fé para os prisioneiros, os presos em cela, eles tendem a se resocializar, a não reincidir no crime. A fé é muito eficiente nesse sentido, ao que tudo indica, pelo menos numa visão aqui bem de fora, tá, professor Rossini? Eu não tenho o conhecimento profundo que o senhor e o delegado Palumbo têm. Acho que o doutor Flávio também não, nem o Magno. A nós, nos parece que toda vez que você insere a pauta de evangelizar os presos, você tem ali uma menor reincidência. E você vê que é grave. Para o primeiro ano, depois que eles saem da pena restritiva de direito, você tem ali uma taxa de 28% retomando o crime, voltando à vida do crime. E isso aumenta até os cinco anos. Ou seja, é muito por falta de emprego, de perspectiva, penso eu. E aí pode ser uma visão de quem não conhece profundamente. E aí eu queria, vou pedir licença aqui para a Magno e para o doutor Flávio, mas eu queria muito ouvir o doutor Rossini e o delegado Palumbo, se essa é uma visão romanceada da nossa sociedade, né, Magno? Porque a gente tem essa visão. Eu, pelo menos, tenho. Não sei se... Olha, posso? Claro, deve. A gente tem que discutir muito o termo reincidência, porque eu sempre discutia no DPEM o que é propriamente dito a reincidência. Reincidência é um conceito jurídico. A pessoa condenada com trânsito em julgado já não tem mais recurso algum que ele cumpre a pena toda dele e até cinco anos depois do efetivo cumprimento da pena, a reincidência. Eu gostava de usar o termo lá, entre nós, de reiteração criminal. Que um sujeito que ele está preso, ele responde o processo preso, mas o juiz deixa ele recorrer em liberdade. Ele comete um crime nessa liberdade. Ele é reincidente? Não, não é reincidente. Tecnicamente, não. Mas ele reiterou no crime. Então, enquanto não tiver um... Tem gente que tem 30 crimes, mas ele não está em trânsito em julgado nenhum. Então, tecnicamente, ele é primário. A gente tem que refletir sobre o termo reincidência. Eu quero ler essa pesquisa, vou pedir para a sua produção me mandar, porque eu tenho muito medo de reincidência. Lógico, os índices são pequenos de reincidência. Porque para ser reincidência nos termos do Código Penal, tem que ter... Trânsito em julgado. Trânsito em julgado do crime anterior. Essa pesquisa, ela é muito rica nesse sentido, porque eu analisei essa pesquisa e ela é muito boa, porque ela faz essa diferenciação do que é reincidência. Tem o termo jurídico, tem... E eles usam ali... O que eu peguei é o que eles usam como conceito penitenciária. Ou seja, é o sujeito que retorna à pena restritiva de direito. Ele sai da cadeia e retorna para a cadeia. Ele é pequeno problema, desculpa. Por exemplo, o adolescente infrator, faz 18 anos ele é solto. Latrocida. Ele não pode ser reincidente, mas ele reiterou no crime. Isso não entra nas estatísticas. Então a questão é de criminologia, não é só de... Penitenciária. É muito mais profunda. Por isso que a gente tem que estudar hoje, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o penitenciarismo, que não é execução penal. Penitenciária é uma ciência que o mundo todo estuda. Eu fui no México, os Estados Unidos visitar. Os caras lá estudam o sistema prisional como um foco de pesquisa autônomo, que não conversa com o judiciário. Então o senhor acredita que a reincidência é ainda maior do que... Mas muito maior. Do primeiro ano. A reiteração criminal. A reiteração. Reiteração criminal. Reincidência está nos termos aqui. Eu acredito que a reiteração criminal é muito maior que isso. Eu também acredito na mesma coisa que o doutor. É, a reiteração criminal, com todo respeito, e eu não quero ser levado, eu quero ler a pesquisa, mas a reiteração criminal, você não tem como avaliar. Você não tem como avaliar. Ela não entra nas estatísticas. Porque reincidência, acho que o artigo 65, é que eu estou errado, né? Mas, enfim, eu peço desculpas para quem nos vê aqui. Mas ela é muito reducionista. E ela não significa a realidade das coisas. Então a gente tem que... Por isso que eu lá batia nessa tecla. Reiteração criminosa, reiteração criminosa, porque, por exemplo, o sujeito faz um acordo de não persecução penal. Ele foi preso, mas ali na audiência, depois ele é denunciado e ele faz um acordo de não persecução penal. Ele é reincidente? Não. Tecnicamente, não. Mas ele voltou a delinquir e voltou para o sistema prisional. E faz sentido que seja grande o retorno do criminoso ao crime, porque nós temos, e mesmo sociologicamente, nós temos vários estudos, por exemplo, da participação da mulher no mercado de trabalho. A mulher sai do mercado de trabalho para ter filho, para criar o filho nos primeiros anos, e o tempo que ela passa afastada do mercado de trabalho afeta a capacidade dela de retornar ao mercado de trabalho. Então nós temos uma pessoa que é presa, e aí é um afastamento do mercado de trabalho que tem outras consequências para a empregabilidade maiores do que a maternidade, e ele passa muito tempo afastado do mercado de trabalho, muito tempo preso, não tem acesso a nenhuma requalificação, a nenhum treinamento. Tem um estudo do Centro de Liderança Pública, publicado em 2021, que diz que o Maranhão é o Estado líder em oferecimento de oportunidades laborais e de educação, e mesmo assim, menos de um terço dos presos tem acesso a esse tipo de... Tem espaço. ...de treinamento, ou nesse tipo de possibilidade de requalificação enquanto está ali preso, e depois essa pessoa tenta voltar ao mercado de trabalho. Então imagina que essa pessoa já é presa, normalmente com pouca instrução, pouco escolarizado, passa muito tempo afastada do mercado de trabalho, passa muito tempo afastada do mercado de trabalho por um motivo, que é o crime, que já é socialmente mal visto, imagina as possibilidades dessa pessoa de retornar ao mercado de trabalho. Certamente muito baixas, e isso é uma contribuição gigantesca para esse número, né, pessoa? Não tem outra coisa para fazer, não aprendeu a fazer nada. Eles vão ter subempregos, né? Por isso que você tem que qualificar essas pessoas, desculpa, em profissões que não exigem carteira de trabalho, assentador de piso, cabeleireira, porque se você pedir... Serviço autônomo, né? É, serviços autônomos, porque ele... Aquele que recolhe o ISS, né? Porque ele não vai conseguir colocação no mercado formal. Eu queria falar, doutor Flávio, queria dar uma contribuição, acho que em dois aspectos com relação a isso. A primeira é com relação ao direito penal, né? A gente falou aqui do sistema prisional brasileiro, das suas mazelas. Precisaria também se repensar se estamos prendendo muito, se devemos prender tanto, quem deve ir para esse sistema, quem realmente precisa... Belíssima reflexão. A sua liberdade cerceada, porque, infelizmente, isso tem contribuído com a formação de criminosos profissionais, se assim podemos chamar. E no outro aspecto, seria com relação ao trabalho do preso. Esse tema é bastante caro, foi o tema da dissertação do meu mestrado na Universidade de São Paulo, e até... Seu pai também, né? Foi da privatização do meu pai. Seu pai foi da privatização. Foi o meu trabalho. E eu trouxe alguns números, porque acho que é um tema que merece uma reflexão maior de todos. Nós temos, em média, menos de 20% de presos trabalhando dentro do sistema prisional. É um número baixíssimo, os parâmetros para pensar. Então, são indivíduos que estão lá, presos, e que, muitas vezes, não tem o que fazer. Essa é a grande verdade. Tempo ocioso. E que, no futuro, obrigatoriamente, voltarão ao convívio social. Não há prisão perpétua e não há prisão de morte no Brasil. Pena de morte. Então, o indivíduo vai cumprir a sua pena e, em algum momento, vai retornar à sociedade. Retornando à sociedade, ele vai precisar refazer a sua vida e ter ali um jeito de subsistir, sobreviver, de ganhar o seu pão, o seu dinheiro. Mas, como ele não teve ali dentro do sistema prisional chance ou uma oportunidade, que é uma obrigação do Estado, a lei de execução penal impõe o dever e o direito ao preso ao trabalho, do preso ao trabalho. Então, além de ser um dever, é um direito do preso segundo a lei de execução penal. Então, o Estado não está cumprindo... O Estado é o primeiro a descumprir um primeiro ponto, que seria ofertar essa oportunidade de trabalho àquele que está preso. Sim, porque o senhor mesmo trouxe que menos que 20% da população carcerária hoje trabalha. E mais do que isso, a lei de execução penal também impõe um pagamento de uma remuneração. Peculio. O chamado peculio, que não pode ser inferior a 3 quartos do salário mínimo. Quando, na verdade, na sua grande maioria, os presos trabalham de forma gratuita ou com remunerações inferiores. Então, novamente, é o Estado... É paga a pena, né? Além disso, tem a remissão. A cada 3 dias trabalhados, considera-se como um dia cumprido de pena. Então, são alguns pontos que o Estado mesmo descumpre a lei. E aí, isso fica uma situação bastante complexa. E aí, oi...